Bom, estou com a potência aqui da VATSOM VATSOM, Cicrotron, tanto faz essa aqui, DBK 3000 Bom, o defeito dessas VATSOM não é só a 3000, não, a 4000, a 5000, a 2000, a 1000 E as outras, sem ser a DBK, as VATSOM, a maioria delas, na placa, elas tem... Você verifica a fonte, a fonte está boazinha O defeito dela é o seguinte, ela começa a tremer, trepidar e começa a distorcer um canal, né? Um canal fica bom, o outro fica distorcido O som fica, uns falam que está rachando, outros falam que está distorcido, outros falam que não aumenta Aí você mexe nos potenciômetros aqui, você mexe aqui nos potenciômetros Tem hora que ele fica bom, tem hora que ele fica ruim Parece que o defeito está indo no potenciômetro, mas não é nada disso O defeito está nesse CIzinho aqui, ó Ó, esse aqui é o segredinho, ó Todas elas têm esse CIzinho Essa plaquinha aqui, tá vendo? Essa plaquinha aqui é um CI No caso dessa aqui, que é esse cotão O CI dela é o 2.000 É o 1.000 1.002 Peraí, deixa eu ver aqui É, eles falam aqui que é 1.002 Ele está escrito 1.002 barra 20 Mas é só 1.002, ó Deixa eu mostrar aqui O papelzinho que eu comprei Aqui, ó CI, é o IC 1.002 É esse que é o da DBK 3.000 Então cada uma, ela tem o seu CI, né? A 4.000 tem o CI também Pode ser o 1.002, como pode ser o 1.003 Existe 3 CI 1.001, 1.002 e 1.003 Então é esse 6 aqui, tá vendo? Eu acabei de arrancar ele Porque ele está com defeito É só uma plaquinha que é difícil Você achar o defeito mesmo Os transistos dela estão bons O negócio não funciona Não funciona Ela não fica boa Então, o que eu fiz? Eu fui lá na loja Eu estou aqui em São Paulo Não sei de onde você está vendo esse vídeo Eu comprei lá na Santa Efigênia E busquei você aí Para ver que essa plaquinha está até cor diferente É uma plaquinha novinha Se você for do outro lado Do outro lado, ela está boa Ela está aqui, ó Ela está aqui Então Quando esse defeito está distorcido O som de um canal está distorcido Pode trocar esse CI Que a batata vai voltar a funcionar normal E vai ficar numa boa Se você não quiser comprar direto Esse CI Você faz que nem eu já fiz aqui Eu tiro esse dessa aqui, ó Que essa aqui está boa Esse canal está bom, né? Eu estou testando o canal Esse canal está bom O que eu faço? Eu tiro essa placa E coloco no lugar dessa No lugar da outra Entendeu? Se esse canal tocar bem Então você já sabe que é o CI, né? Que é o mesmo CI Você tira de um lado e põe no outro Eu, como eu já tenho experiência Já sei que é ele Pelo defeito que eu vi aqui Eu já sei que é ele Eu já fui lá Já comprei o outro CI Pronto Já coloquei Já liguei Já está funcionando É só entregar para o cliente Tá? Então é isso Distorção Pode ir nesse CI Que é batata Você vai achar o defeito Falou? Espero ter ajudado Tchau Tchau Tchau